Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida é estanca Um infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde e acaba no chão Mais alto coqueiro, maior é o tombo do corpo, afinal Todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida é estanca O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto coqueiro, maior é o tombo do corpo, afinal Todo mundo é igual quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal ешь para você assim, põe o tombo do corpo, afinal Porque a vida é o tombo do corpo Muito noite então